E o governo federal anulou a isenção fiscal de líderes religiosos, como podemos ver aqui, segundo reportagem da CNN Brasil, que diz mais. Fala que a Receita decidiu suspender imunidade tributária sobre os salários de ministros de confissão religiosa. Vamos dar uma olhada no que diz esta reportagem aqui. Fala que o Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria Especial da Receita Federal, decidiu derrubar a norma que dava isenção fiscal a líderes religiosos. A medida tinha sido concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e começou a valer em 1º de agosto de 2022, no período eleitoral. A revogação foi publicada na quarta-feira, dia 17, ou seja, a notícia é quentinha e já está no Diário Oficial da União e é assinada pelo secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. A medida previa a isenção fiscal em salários e remunerações pagas pelas igrejas aos pastores. Segundo o ato, abre aspas, Os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional com ministro de confissão religiosa, com os membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, em face do mister religioso ou para subsistência, não são considerados como remuneração direta ou indireta. Fecha aspas. Na decisão, a Receita alega que o ato de 2022 não foi aprovado pela subsecretaria de tributação, o que justifica sua anulação. A medida provoca mais um incômodo entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT e as lideranças religiosas, principalmente os evangélicos. Desde o início do governo, pastores e bispos ligados ao ex-presidente Bolsonaro mantêm críticas ao presidente e reclamam da falta de espaço nas decisões. Tá, então, pé de pano, a notícia aqui, quem tinha, que fala que o governo federal anulou a isenção fiscal de líderes religiosos. É só fazer o L agora. É isso aí, pé de pano, tem que fazer o L. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Então é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.